Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho da Rocam, que me assistem agora, policiais da Força Tática, esse é o endereço onde traficantes ficam ali, né, cobrando pedágio, né, o morador ganha ali a casa, né, tem uma moradia, um pedaço de terra, com dificuldade, tenta sustentar a família, aí vem um traficante, né, que não faz nada da vida, a não ser dar trabalho pra sociedade, vai cobrar o valor de 30 reais pra cada um dos moradores. Fica onde esse endereço? Policiais da Força Tática e policiais da Rocam, por favor, atentem pra esse endereço aqui, ó, Viver Melhor 2, segunda etapa no bairro do Lago Azul, quadra 67, bloco 301, atrás do último bloco da invasão, né, ou seja, próximo ao Monte Oreb, então, minha gente, você, né, policial militar que me assiste, você da Rocam, você da Força Tática, por favor, ajude os moradores que estão precisando dessa ajuda aí, tá certo? Estão precisando aí de uma movimentação da polícia pra tentar coibir esse tipo de atuação dos traficantes naquela região, tá certo? Cinco homens foram presos em uma operação deflagrada pela delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. O grupo estava desmatando uma área verde no quilômetro 4 da rodovia Manuel Urbano, que fica em Iranduba. Quem traz as informações é o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Namira. O material apreendido com o quinteto foi apresentado na DEMA, na Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos de cometer o crime ambiental no quilômetro 4 da rodovia estadual Manuel Urbano têm idades entre 24 e 65 anos. Eles estavam com as motosserras na mão, né, com os instrumentos do delito ambiental na mão, praticando ali a retirada de madeira ilegal, né, de um determinado terreno. A polícia civil chegou até os suspeitos depois de denúncias anônimas. Os cinco homens foram encontrados com ferramentas usadas no desmatamento. A madeira, extraída de forma ilegal da floresta, seria usada como lenha, segundo a equipe de investigação da DEMA. Este caminhão estava abarrotado com cerca de 6 metros cúbicos de madeira ilegal. Ele também foi apreendido na ação. Nós vamos individualizar a conduta deles, porque tinha uns que estavam responsáveis pelo transporte, tinha uns que estavam pelo corte, e tinha uns que estavam destruindo ali. Os suspeitos assinaram um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e foram liberados. Obrigado aí, Valdir Adriano. Olha só, minha gente, tem que ver realmente esse caso, porque tem gente, né, que mora muitas das vezes na beira da estrada, tem muita gente que mora em ramais, né, pessoas que não têm condições financeiras, que muitas das vezes oferecem esse tipo de trabalho e a pessoa nem sabe que isso é ilegal. Ah, Luiz, tu tá mentindo, todo mundo sabe... Não, nem todo mundo sabe, minha gente. Você não sabe as condições que muitas das vezes as pessoas se encontram, né, em beira de estrada, em municípios do interior. Ah, mas é perto de Manaus, mas, minha gente, é na beira da estrada, vai saber se o camarada tem informação de internet, de TV, não sei, né. Muitas das vezes a pessoa precisa do dinheiro, o camarada paga, não, tá tudo certo, já resolveu uma questão lá, nem apresenta documentação, nem nada, não, tá tudo certo, vai lá, só faça seu trabalho, né. E aí, a pessoa inocente acaba fazendo isso, né. Agora tem que pegar quem é o cabô que mandou fazer tudo isso, o mandante desse tipo de situação aí, que realmente é a pessoa que precisa ser presa, tá certo? Olha só, quero trazer você, pra você, mais uma vez, uma informação, mais uma denúncia aqui no nosso WhatsApp, na tela do Namira. Bom dia, não quero me identificar. Aqui na Cidade Alta, no Jorge Teixeira, quarta etapa, o tráfico de drogas tá demais, as pessoas vendem na cara de pau, na frente de crianças, cada esquina tem um vendedor, a polícia passa, não faz nada, tá demais, olha só, minha gente, sabe por que que a polícia, muitas das vezes, traz pra mim aqui, Gisele, no baixinho, sabe por que muitas das vezes a polícia não faz nada? Que a polícia precisa disso que você tá mandando, denúncia. É, se você for ligar pra Força Tática, for ligar pra ROCAM, for ligar pro 190, passa pelo menos algumas informações mais detalhadas, né, pra que a polícia possa chegar lá, reconhecer a pessoa e aí colocar no camburão, minha gente, porque não dá simplesmente pra você dizer ó, tão vendendo entorpecente aqui na beira da rua, local tal, local tal, mas não sabe quem é a pessoa, né? Se você tiver mais detalhes, eu peço aqui pra você que me assiste todo dia, a gente tem o compromisso de informar, tem o compromisso aqui de repassar essas informações pra polícia, você que tiver detalhes de quem sejam os traficantes que estão atuando na região, ah, Luiz, mas quer que eu pegue a RG do cara? Não, eu só quero o seguinte, que no momento que você for fazer a sua denúncia, identifique qual é a roupa que o camarada tá usando, né? Quem é o camarada? Me dê detalhes dessa pessoa, informe bem a polícia, pra que a polícia possa chegar lá, né, e fazer o trabalho dela, porque o que a gente quer aqui é inibir esse tipo de atuação, né, desses criminosos, desses traficantes aqui em Manaus que realmente tá tirando a paz do cidadão de bem. Vem pra cá, baixinho, que tem mais informação no WhatsApp. Bom dia, Luiz. É, bom, aqui no Cidade de Deus tá horrível, marmanjo fuma na cara de Paulo, Luiz, vários assaltos, ninguém aguenta mais. Nome dos traficantes é John, ele é dono da boca da rua Criciúma. Não quero me identificar, olha só, policiais, a polícia que me assiste nesse momento, né, olha o nome do traficante que atua ali, né, no Cidade de Deus, no Cidade de Deus, minha gente. Traficante John, ele é dono da boca que fica na rua Criciúma. Criciúma. Então, minha gente, tá aí, ó, é desse tipo de denúncia que a polícia espera que haja pelo menos uma identificação, né, que haja pelo menos algumas informações pra que a pessoa possa ser identificada e a polícia chega lá e conseguir colocar, né, atrás das grades. Vamos de informação, minha gente. Meu povo, o negócio tá feio na Zona Leste. A equipe de investigação do 13º DIP deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, né, no nome de Elissandro Oliveira do Nascimento. Ele é o vulgo Nego da Galinha. O que é que o Nego da Galinha tava fazendo, né? Ele tem 26 anos, né, ele e mais uma mulher estavam aprontando lá naquela região. Ele subtraiu aí uma motocicleta avaliada em 13 mil reais. O caso aconteceu em maio deste ano, no bairro do São José. No momento da prisão, o Nego da Galinha tava acompanhado dessa mulher aí, ó, que você tá vendo aí. O nome dela é Tainara Ramos Galvão, de 20 anos. Ambos estavam na posse de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro, né, razão pela qual eles foram flagranteados. Só que aí, né, o cumprimento de mandado de prisão preventiva foi expedido recentemente. Eles estavam ali livres, foram liberados, né, lá no Fora Enoque Reis, mas agora foram recolhidos. E para o bem da pessoa de bem, para o bem da sociedade, para o bem do povo do São José, para o bem do povo da Zona Leste, para o bem do povo que trabalha e paga o seu imposto, né, que tem seu direito, eles estão atrás das grades. Aí, meu povo, eu te pergunto, quem desses dois aí acabou sendo mais prejudicado? A mulher. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a mulher aceita estar ao lado de pessoas como esse camarada, que além de tudo é feio, nunca vi caboclo feio, né, conseguir mulher, não sei como esse caboclo consegue mulher. Aí, quem sai mais prejudicado é ela, porque além de ter o companheiro preso, ainda entrou, né, na parada. E aí ficou sujo para ela também. Ambos foram presos, o amor vai continuar, só que agora um para cada lado. Tá certo? Vem para cá, baixinho, porque o povo acordou. Traz para mim aqui, ó, mais uma denúncia no WhatsApp. Tira esse povo feio daí da tela. Bom dia, gostaria de pedir mais policiamento na área da Praça Nossa Senhora de Nazaré, bairro Adrianópolis. Os arrastões são constantes nessa área. Os alunos que estudam à noite já estão desistindo pela falta de segurança nessa área e, sem falar, nós moradores de ruas e bêbados que ficam ali, né, incomodando alunos, pedestres e funcionários da escola Ângelo Ramazotti. Por favor, façam alguma coisa para os alunos, professores e as demais pessoas ali daquela área do Adrianópolis. É uma área nobre. É uma área nobre, né? Ah, Luiz, mas se é área nobre, tem que ter um tratamento diferenciado? Não. A pessoa está cobrando aqui o que é de direito. O que pessoas da Zona Leste cobram, o que pessoas da Zona Norte cobram, né? Só que era uma coisa que não estava acontecendo muitas das vezes. E isso é uma denúncia de um morador aqui, do Nossa Senhora das Graças, né, próximo aqui da TV em Tempo. Então, a gente pede aí para as autoridades poder colocar mais policiamento na rua para que esse tipo de situação não possa acontecer, tá certo? Olha só, minha gente, o que que é minha diretora? O que que nós vamos mostrar agora? Me diga, hein? É esse aqui? Ah, tá. Coloca a imagem na tela aí, Gisiel. Olha só, meu povo, você vai ver a partir de agora, né? Alguns integrantes que faziam parte de uma quadrilha que estava aterrorizando o povo da cidade de Borba, que é o município do interior aqui do estado, em vários bairros, praças, lá no aeroporto, fazendo inúmeras vítimas com o assalto à mão armada. Só que a casa caiu para os caboquinhos. Só que a casa caiu para os caboquinhos. É, a casa caiu. Lembrar você que é vítima, que foi vítima desses caboclos, né? Dessas peças raras, coisas lindias, coisas lindias, né? Do inferno, né? Aí, o que que acontece? Você que foi vítima desse caboclo aí, que teve aí o seu objeto subtraído, teve carteira, teve televisão, teve ventilador, tem ferro de passar, você que foi roubado ou furtado por essa galera, compareça até a delegacia do município, né? Pra que seja feito mais um BO. Quanto mais BO, quanto mais suja essa galera tiver, mais tempo vai pra passar atrás das grades. E é isso que eu tenho certeza que vocês de Borba estão querendo. Que povo que assalta os outros, que vive, né? Atormentando a vida da sociedade, eu tenho certeza que vocês querem, né? Fora de circulação. Então, você que foi vítima, você que mora em Borba, você que foi vítima desses caboclos aí, compareça à delegacia e faça a sua denúncia, o seu boletim. Vamos manter esses camaradas atrás das grades, como tem que ser, tá certo? Olha só, vem pra cá baixinho mais uma vez, porque tem denúncia no WhatsApp. Coloca aí, meu diretor. Queria fazer uma denúncia, não quero me identificar. O tráfico tá demais no hip-rap no final da rua Juriti, no Campos Salles. Traficante chefe Josi. Olha só quem é o traficante chefe? Josi. É. Eles... Rapaz, eles pesam, hein? Como é que é, minha diretor? Isso aqui me ajuda a traduzir aí. Ah, tá. Eles... Eles pesam a droga na cara de pau, fumam maconha toda hora, queremos mais policiamento, minha gente. Essa área é uma área complicada, né? Essa rua Juriti já teve várias coisas. Se eu não me engano, foi onde mataram uma pessoa também lá no Campos Salles, certo? Se eu não me engano, foi onde mataram uma pessoa, né? Por esses tempos lá. Então, a gente pede pros policiais... Qual é essa área, hein, minha diretora? Hum? Minha diretora vai pegar aí qual é a área, de qual se com é, né? Pra que haja aí uma investigação, haja uma ação da polícia pra conseguir prender esses camaradas, né? A sua informação, você que mora no Campos Salles, você que mora nessa região do Tarumã, né? Você que mora nessa área da Zona Norte e Zona Oeste, que faz fusão com a Zona Norte e Zona Oeste, né? Você pode denunciar, você pode entrar em contato, não precisa se identificar, o seu trabalho é muito importante também para que a polícia possa agir naquela região, tá certo? Então, minha gente, é com essa denúncia que a gente encerra o programa de hoje, dessa quarta-feira! Obrigado, meu povo, você que me acompanhou desde as 10 horas da manhã, sou grato à sua participação, grato à sua cooperação, grato à sua denúncia. O programa é feito por mim, mas principalmente você que está do outro lado, tá certo? Então, agora, meu povo, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Agora eu quero chamar a nossa querida amiga Marcia Lasvar. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Luiz Rodrigues, como é que estão as coisas? Estão melhores, minha amiga, graças a Deus. Choveu muito aí no Namira, aqui no Agora não choveu nada. Está chovendo só fora, dentro de casa está tudo seco ainda, por enquanto. Ó, Ricardo volta hoje, já se mete na conversa, que eu nem chamei Ricardo para essa conversa. Não, mas ele está assim hoje. Ele está assim hoje. Minha amiga, bom programa para você, Deus abençoe. Obrigada, Luiz. Tchau.